Eu tive a felicidade de participar de um jogo em 1994, um jogo muito importante para a história de São Paulo, um jogo que nos levava para a fase final da Libertadores, onde nós estávamos enfrentando um super time do Palmeiras, com grandes jogadores, com 10 defesas, contadas como se fossem defesas de burros, foi 0 a 0 essa partida, estava no auge da minha carreira, até que eu fui convocado para a seleção brasileira, depois daquela partida, durante a barreira, dessa grande atuação que eu tive, eu recebi muitas homenagens, em uma delas, depois quando o Pacaembu completou seu aniversário, eu recebi uma placa com a maior atuação do goleiro dentro do estádio, nesse tempo de futebol, e para mim foi uma honra muito grande ter esse troféu, e essa memória, essa lembrança dentro do estádio do Pacaembu.